Aí para todos, oferecimento Unifoa, formando para a vida e em pórion decorações, rua 16, Vila Ibeira Rio, em Volta Redonda. Boa tarde para vocês. Ó, música, por favor. Sabe por quê? Exatamente às 13h30. Começa mais um Tá Aí Para Todos. Onde? Aqui na tela da Band, ao vivo para você, com sinal HD, meu amor, que é o mais importante. Tá bom para você? Olha só, o nosso tema de hoje, né? Alimentação, nutrição, por isso, Elton Bicário, ó, foca. Focaliza ele para mim. Aí, ó, olha na nossa tela. Tá bom para você, criatura? Então, vamos de entrevista? E se você quiser participar, ainda dá tempo. 9, 7, 4, 0, 2, 6, 8, 0, 5, passa um zapzinho e a gente responde para você, tá bom assim? Beijo, ó, só para avisar que eu estou super leve hoje, tá bom assim? Elton, boa tarde. Boa tarde. Com uma certa distância, esse boa tarde, você sabe, né? Com certeza. Antes de começar a entrevista, você acha que já está na hora de acabar ou ainda vamos ter que arrastar mais um pouquinho essa situação, hein, meu amigo? Tá aí, pelo que, né, os órgãos aí, a Organização Mundial de Saúde, o próprio Ministério da Saúde está falando, a pandemia só se encerra em setembro, né? Em setembro? Em setembro. E aí faz o que, criatura? É, infelizmente, até lá a gente tem que realmente redobrar o cuidado, não tem jeito. Parece que o pico aqui no Brasil está para ser entre final de abril e início de maio. Então, assim, ainda as coisas não ficaram tão feias ainda por conta desse cuidado aí que a população ainda está tendo. As expectativas ainda são para piores. Piores. Porque, na verdade, ainda é aquilo, né? Os casos estão começando a se confirmar realmente agora e, a partir do momento que você tem a confirmação dos primeiros casos, você tem um aumento exponencial dessa curva aí. É, mas vamos, 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 a gente consegue ficar longe, né? Exatamente. Precisamos, precisamos dar um baile nessa situação. Olha só, já tem pergunta? Então, joga a primeira para mim, deixa eu ver, vamos lá. Olha lá, é normal a gente sentir mais fome quando está em casa? Júlia Fonseca Paz, da cidade de Rio das Ostras, opa, adoro região dos lagos. Isso pode acontecer? Ô, Júlia, é assim, a primeira coisa é você diferenciar se você está tendo uma fome, que a gente chama de fome emocional, ou aquela fome física, né? Ou a fome fisiológica. A fome fisiológica, a gente sente aqueles sinais mesmo que o corpo está pedindo, ou seja, a gente fica tonto, né? A gente fica realmente fraco. Às vezes até o estômago dói um pouquinho por conta da liberação do ácido ali. Agora, a fome emocional, a gente come por compulsão, a gente come às vezes por estresse, por ansiedade. Então, se você realmente está num estado assim, que você está ansioso, preocupado, questão do boleto, né? Porque o boleto, ele não deixa de chegar. Ele não espera até setembro acabar, não. Exatamente. E aí, realmente, é normal. A gente tem que tomar esse cuidado, sim, porque a gente está num momento aí que a gente costuma comer um pouco mais e reduz um pouquinho a atividade e aí o gasto energético cai um pouquinho. Tá certo, então. Joga a próxima fazendo favor, vamos lá. Ó, mesmo estando em casa, como estou trabalhando, fico atrapalhado com o cardápio e como qualquer coisa. Eita, qual a dica para melhorar isso? Fátima Queiroz, da cidade de Pinheiral. Gente, Pinheiral agora está começando a participar com a gente. É o sinal novo que entrou na cidade. Eu gosto disso. Vamos responder. Então, Fátima, a melhor coisa... Como qualquer coisa, ela deve sair destruindo a geladeira, né? É, exato. A gente costuma falar que essa época a gente precisa muito de planejar, né? Não é planejar só o que vai comer, é planejar o horário, horário também para acordar, para dormir. E a gente costuma falar que a gente, às vezes, está trabalhando até mais, né? Essa questão do home office, a gente não tem horário para trabalhar, a gente acaba trabalhando mais. Só que a gente trabalha mais e, às vezes, a produtividade não é tão alta assim. Então, a primeira coisa é planejar, é realmente comprar aquilo que vai fazer, que é necessário. Tentar evitar, por mais que a gente não está saindo tanto para ir ao mercado, mas comprar aquilo realmente que você botar no planejamento. Quem não tem controle, às vezes, é bom desinstalar o aplicativo, né? Porque fica pedindo muita comida e aí aquilo vai viciando. Quando você vê, já virou uma rotina. Então, a questão é planejamento. Outra coisa também, você falou aí de aplicativo, os WhatsApps estão lotados de receitas. Aí volta aquela situação, cada um tem uma receita, ah, quando eu estou assim, eu como isso, ah, e aí eu bebo isso. Não é uma pessoa preparada para ficar passando essa receita? E do outro lado, as pessoas começarem a seguir erroneamente uma situação dessa, né? O Tair, não só na alimentação, mas também no exercício, né? A gente está vendo muita gente, às vezes, até com boa intenção, né? Mostrando exercício. Só que não é todo mundo que pode fazer determinado exercício. Não é todo mundo, por exemplo, como é que você vai falar para um diabético fazer determinado tipo de alimento? Ele não sabe se está compensado ou não, porque, às vezes, ele não está indo no médico. Então, realmente, às vezes, é importante você buscar a fonte da informação, né? Você buscar uma orientação adequada aí, está tendo umas lives bem bacanas de pessoas aí. É, mas são profissionais. Exato. Geralmente, são professores de educação física, professores que já fazem seus trabalhos nas academias. Aí vale a pena. Aí vale a pena. Estamos de volta com o Taí para Todos na Tela da Band. E eu tenho, por favor, estamos falando em alimentação, eu tenho um vídeo do chefe de cozinha. É o Tássio Carvalho. Olha só, roda o VT, quero ver esse fervo. Roda aí. E aí, Taí, tudo bom? E aí, pessoal? Para quem não me conhece, sou o Tássio Carvalho, chefe do Bosque da Lua Gastrobar. Conforme combinei com o Daí, vou fazer uma saladinha fácil e rápida para estar fazendo nessa quarentena, né? Que é a sisa salad, com franguinho grelhado. No caso, você pode usar qualquer alface que você tiver em casa. Vou usar alface americana. Esse aqui é o crouton que eu faço com a palha de pão. Parmesão, em frango grelhado, ervas, sal, pimenta. E aqui é o molho que eu faço com maionese, iogurte, alite, parmesão e alho, tá? Mas você pode trocar o parmesão, aí eu vou passar direitinho a receita pra ele estar enviando pra vocês. Eu vou fazer a montagem aqui. Vou colocar primeiro um pouco de pimento do reino. Um pouquinho de sal. Tô usando a mão, mas você fique tranquilo que minha mão tá higienizada, tá? Eu não gosto de salada muito molhada. Eu gosto de salada com ela só as folhas encobertas com molho. Bem suave. Até pra você sentir um pouco da crocância do alface. Dar uma misturadinha, tá? Sempre é bom utilizar uma mão pra fazer, misturar bem o molho. E a outra mão você deixa limpa pra você continuar montando a sua salada, tá? Aqui eu já devolviu o molho. Coloca um pouquinho da alface no prato. Isso aqui eu vou colocando o fogo aos poucos. Beleza? Um pouquinho de parmesão. Bruton. E pra finalizar, um pouquinho de erra, tá? Esse aqui é o prato. Tá aí, brigadê. Vou ter mais um convite. Em breve estaremos, né, fazendo isso aqui no seu instituto. Ou um outro prato, né? Com certeza. Um abraço pra você. Tá, querido. Obrigadão, obrigadão. Depois a gente vai colocar uma foto bem bonita do prato prontinho. Ó, eu quero mandar um abraço, sabe o que? Pra gêmeas. É a Liz e a Camila que estão nos assistindo. Que, ó, é filho do Elton. Aqui, as duas meninas delícias dele lá, tá bom? Joga outra pergunta aí que dá tempo de mais uma. Joga aí. Ah, cadê a foto? Já tem... Ai, a foto. Olha, já viu? Já ficou pronta lá. Olha. Ai, me deu água na boca, né? Mas eu já ganhei bolo. Deixa comigo. Olha só. Põe a próxima pergunta aí. Vamos lá. Minha maior dificuldade é o jantar. Tenho trabalhado o dia todo em casa, muitas reuniões também e na hora de jantar e sou cansado. O que seria um jantar ideal? Mauro Jorge Antunes da cidade de Volta Redonda. Vai lá, Volta Redonda. O que seria ideal pra essa pessoa? Aquela salada cairia bem? Então, tá aí. Na verdade, teria que ver, né? Como é que é a pessoa, o perfil. Mas, assim, como ele tá trabalhando bastante, geralmente, assim, ao final do dia tá cansado, tentar fazer uma... Se já já está muito cansado, Elton, dá pra deduzir um pouquinho que essa pessoa poderá ser um pouco sedentária. Senão, ela não teria esse grande cansaço. É, assim, é o que acontece, é o que eu te falei. Às vezes a gente tá trabalhando até um pouco mais e não tá controlando um pouquinho essa questão do horário aí. Então, se ele realmente, no final do dia, às vezes, ele tá se compensando mais, buscando coisas que são mais fáceis, porque ele tá cansado, realmente, às vezes é melhor já deixar preparado alguma coisa ali mais saudável, mas que ele possa realmente ali não ter o trabalho de fazer, já esteja pronto, mas ao mesmo tempo que seja uma coisa tranquila de comer. Tá certo. Ó, obrigado pela participação. Você sabe que o nosso tempo tá reduzido. Sim, sim. Olha só, você de casa, muito obrigado pela audiência. Não se esqueça que amanhã, amanhã nós estamos de volta às 13h30 e agora vocês vão ficar com o programa que é a Rede Estadual, que é o Informei Coronavírus, tá bom, criatura? Amanhã tem o Unifoa aqui na tela com o Patrícia Reis falando sobre a nova plataforma de longa distância do Unifoa. Beijo, criatura. Sai daí não, tá? Sabe por quê? Fica aí me esperando. Amanhã eu tô de volta. Horário 13h30. Beijo grande. Não tenho meonnhar. Vem, deixa euouter. I''musionn. Foi difícil porque eu sa sıra. Não tenho para uống. Eu vou ficar falando comigo agora com o seu operated.